Boa noite, gente! Boa noite! Minha gente! Como acontece coisa rápida, né? Minha gente! Olha, quero dizer pra vocês que eu estou aqui do lado do aquecedor porque eu ainda não tô boa, mas meu cabelo tá ótimo, olha. Ainda continua tudo bem. Então, quanta coisa, gente. Primeiro, a Ivete Sangado dançando a conga-conga. Amei, de paixão. Ela sabe que eu gosto dela. Eu sei que ela adora minhas músicas. Eu sei que ela dançava o piripipi quando ela era novinha. E ela continua novinha, né? E aí, eu vi que linda dançando a conga, meu amor. Adoro você, viu? Bom, vamos às novidades. Gente, dia 4, quando eu estiver lá no Rio de Janeiro, sabe onde eu vou estar? No salão do Tiago Parente, lá no Leblon. O Tiago Parente, aquele que faz o cabelo da Juliana Paz, da Antônia Fontenelle, enfim, de várias globais. Ele é o cabeleireiro top, 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 top do Rio de Janeiro. E é ele que vai cortar meu cabelo. E vai fazer uma transformação. Vocês vão poder acompanhar tudo, tudo, pelo canal dele. Entendeu o que é o canal? Deixa eu olhar aqui, minhas frentes, porque vocês sabem que eu não entendo nada dessas coisas. Olha, o canal dele é Na Cadeira do Tiago. Vocês não podem deixar de entrar lá, porque no dia 4 ele vai estar transmitindo ao vivo esta transformação. Que vai ser a primeira, depois de 40 anos, que eu vou cortar meu cabelo tão diferente, tá? Outra coisa. Hoje saiu a matéria da Revista Contigo. Vocês viram? Eu nunca imaginei. Linda! Ficou linda, linda, linda. Vocês têm que ir lá ver. Vão lá, na Revista Contigo, que tem a matéria completa. Muito show, né? Eu adorei de paixão. Na Revista Quem Também vai sair, viu? Vai sair, porque eu dei uma entrevista pra eles. O que mais que eu ia contar pra vocês? Sim, vamos rever a nossa agenda? Olha, 4 de fevereiro, Rio de Janeiro. 6 de fevereiro, eu vou estar no SBT gravando o Duelo de Mães. Gente, este programa vocês não vão poder perder. Simplesmente incrível. Nem vou dizer quem vai ser que vai competir comigo, porque vocês vão dar muita risada. Imagina eu na cozinha, né? Não precisa nem dizer. Dia 8, sabe pra onde eu vou? Do lançamento do DVD da Sol. Porque a Sol Almeida é minha amiga, eu não sou obrigada e vou querer ver ela brilhando naquele palco. A Ivete, lógico que eu vou. Estaremos lá, dia 8. Dia 11, em Brasília, numa festa de 3 anos da Vitória House. Dia 16, em Porto Alegre. Dia 17, em Fortaleza, na Music Box. Dia 18, em Chapecó. Dia 22, na Fernandinha Souza, no Rio de Janeiro. Dia 26, São Paulo. 27, Florianópolis. 28, Goiânia. Dia 3, Macapá. E dia 4, Aracaju. Gente, dessa vez só não vai me ver quem não quiser. E é lógico que não pensem que eu esqueci dos meus amigos circenses, não. Porque os meus amigos circenses estão aqui no meu coração. E eu vou sim fazer circo. Então, vocês aí de Pernambuco, Paraíba, se liguem. Porque eu vou estar fazendo circos também. Ah, mas a Gretchen é famosa, ela não vai no circo. Vou sim. Principalmente esses circos desses meus amigos que eu nunca esqueço. Vou estar no Real Circo. Vou estar no circo do Wellington. Pode me esperar que eu vou para os circos, tá bom? E, claro, que vou estar no Galo da Madrugada. Não é como toda boa, Pernambucana. Gente, eu preciso ir. Agora, gente, ontem, ontem eu estava mesmo mal. Estava destruída muito, 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 muito mal. Mas eu dei tanta risada desses comentários. Como tem gente preconceituosa. Meu Jesus do céu. Ah, se você tivesse acostumado, sua família melhor. Eles te ajudariam. Minha gente, cada um tem o seu ritmo na família. Eu não estava reclamando. Eu estava contando como é a vida de uma dona de casa. E a vida de uma dona de casa é isso mesmo. Muito legal. Adorei ver, assim, todos os tipos de comentário. Os que apoiaram. Os que acharam ruim. Os que acharam bom. Os que acharam engraçado. Os que acordaram. Porque viram que tinha um marido maravilhoso. E não estava dando tanta atenção. Os filhos que não estavam dando atenção para suas mães. Gente, foi o máximo. Eu adorei fazer aquela postagem. Agora, olha. Quero dizer para vocês. Duas coisas importantíssimas. Primeiro, o encontrinho de Vitória. Eu quero que vocês digam qual é o melhor dia para vocês. Eu vou estar em Vitória. Segunda, 13. Terça, 14. Então, nesses dois dias, qual é o dia melhor que vocês preferem. Eu estou combinando com o meu amigo Wesley Sattler. Que ele é meu amigo há muitos anos. Para ver se a gente faz esse encontrinho no Vitória Shopping. Então, quem for de Vitória, por favor. Dá um toquezinho aí nas mensagens que eu vou estar lendo. Para a gente combinar. Talvez eu faça um outro encontrinho em São Paulo. Porque eu vou... Talvez eu tenha dois dias em São Paulo. Que vai ser o dia 7 e amanhã do dia 8. Porque dia 8 à noite tem a festa da sol. Então, também pode ser que eu faça um encontrinho lá. Se vocês também quiserem, a gente vai combinar um local legal. Para a gente se encontrar, tirar foto. Bater papo, vocês me falarem do canal. Tá bom? E, gente. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Mas eu não posso tomar nada, gente. Porque eu estou muito mal ainda. Eu ainda estou muito mal. Mas. Nada. Que é um bom rabo de cavalo. Uma boa maquiagem. Gente, lavei roupa. Truquei todos os forros de cama. Fiz supermercado. Porque eu tive que abastecer a casa. Porque as crianças vão ficar... Eles vão ficar com os filhos do Carlos. A filha do Carlos, a Geni, vai ficar aqui. Cuidando das meninas. Ela é namorada. Vão vir aqui para casa esse mês todo. Ela é uma fofa. Vai cuidar das meninas. Então, não tem problema. Mas eu tenho que deixar tudo organizado. Tive que fazer uma boa faxina. Lavar todos os forros de cama. Agora amanhã eu vou passar. Vou ver se eu gravo. Gente, amanhã. Para vocês conhecerem o meu ferro rosa. Que simplesmente é tudo o meu ferro rosa. Eu vou mesmo. Mesmo. Amanhã eu vou passar roupa e vou gravar o ferro rosa. Para vocês verem. Eu passando roupa no meu ferro rosa. Que sai fumaça. Então, show. Então. Vou fazer meu chazinho de limão. Hoje nada de bebidinhas. De aperitivinhos. Nada de farrinhas. Vamos simplesmente ficar quietinhos. Para se recuperar bem. Senão. Semana que vem eu não consigo trabalhar. Até porque tem um bloco da preta. Veja a hora. Pois é, gente. Olha. Fiquei com o visual assim. Dona de casa. Mais chique. Mas, gente. Saí nesse frio para fazer a compra de supermercado. Mas já estou com a garganta ruim de novo. Mas hoje eu tomo outro leite queimado antes de dormir. E amanhã eu estou inteiríssima. Em compensação, fiz tudo. Estou com minha vida ganha. Estou com meu final de semana livre. Porque tudo que eu tinha para fazer, eu fiz hoje. A Júlia saiu mais cedo da escola. Peguei ela e a gente foi fazer compras. E é isso. Então, pronto, gente. Já contei as novidades para vocês. Vai ver a revista contigo com a matéria. Está bem bonita. Está bom? E. Então. Falando sobre o canal. Nesses dias que eu vou estar no Brasil. Todos os dias vai ter coisa diferente. Porque praticamente todos os dias eu vou estar em lugares diferentes. Então, logo no primeiro dia, vocês já vão me ver colocando meus cílios. Lá em Recife. Com a minha estilista que faz os meus cílios. Então, logo no dia 3. Eu já vou chegar. Já vamos fazer. Depois, dia 4. Vai ter toda essa transformação lá no Thiago Parente. Depois vai ter o programa lá do SBT no dia 6. Mas, enfim. Olha, o canal. Esse mês de fevereiro. Vocês não podem perder. Cada dia vai ter uma novidade diferente. Vou mostrar meu apartamento de Recife para vocês. Como é que está a minha casa lá. Tá bom? Então, gente. Fevereiro promete. A gente está terminando o mês de janeiro. Eu um pouco doentinha. Mas amanhã tem comidinha. Hoje não teve. Porque eu fiz compras até agora há pouco. Então, eu comprei tudo pronto para hoje à noite. Mas amanhã tem comidinha. Vocês vão ver. Eu vou fazer uma jantinha bem legal. Ou até de tarde eu invento uma coisinha legal para a gente fazer. Uma torta. E domingo preparamos a semana. Só que domingo a gente prepara a semana para viajar. Né? Tudo isso. Tá bom? Gente, corre lá. Corre que vocês vão amar. Já está na UOL. Um beijo para vocês. Se inscreve. Dá seu like. Tome o sininho. Estou esperando vocês. Beijo. Tome o sininho é um social. E aí O sininho é um social.